Sargento Apito, thank you! Desculpa, esse mambo é TV Zimbo, é nosso. Ei, ei, Zimbo. Relaxa. Não, Delero, Delero está vivendo. Eu não gosto quando os meus colegas, tenho que usar esse termo, começam a falar que você está na rocha. Não, mano, eles é que estão na rocha. Estão sofrendo, são um puto do agente formiga. Eles, quando vão na televisão, eles falam, não, está vivendo, trabalha mais. Novo Valor, eu falo, estou a vir bem. O que é Giovanni? Fala, não, pode sair, deixa o meu contato. 9, 2, 3, 4, 5, sai! Sabe, não é? Giovanni é um que te fatigou, bué. Sabe, não é? São rei, recebi da TV, que fala, manda música. Você envia. E acena, mandaste. Não, vou agendar, vou agendar. Estou aqui, estou aqui. Não vou fugir. mas graças a Deus deixo um pouco certo, né? E para o indivíduo que nasceu no Klambakashi, porque eu trabalho lá, Klambakashi é duro. Quando você lamenta mesmo, eu percebi que é duro, mano. Vocês pensam que o paraíso é difícil, vocês não falam no Klambakashi, no Avocumbi, no Bita, todo Idubita, ninguém tem brilho. Tu vai te falar? Calemba 2? Calemba 2, Bita. Não é do Calemba, não. Ladilson, saiu do Bita. E quando eu vejo uma pessoa do Klambakashi que venceu, eu só te recomendo sair do bairro. É claro que a renda também está difícil, por isso é que está a se motivar, não. Não vou sair do bairro, não quero pagar 100 mil. É por isso é que está a se motivar. Está dando conselho aí? Currículo. Entrega no Ladilson, para depois não falar mais. Amigo que me arranja emprego, está onde? Entrega. Viva onde? Entrega, porra. Só porque a pessoa é teu amigo, tem que te arranjar emprego. A pessoa está andando contigo, não tem a mesma formação. Está vendo? São esse, está num salo, não tem emprego na TVzinho. Você lhe pergunta, você faz o quê? Eu aprendo rápido. Tem um assim, eu aprendo rápido. Minha cabeça é cheia. Você faz o quê? Oh, ué, me mete só lá. Tem salo, que não dá para levar teu amigo. porque tu vai te queimar, sabe, né? Então, você vai falar, esse merda, você vai falar, não, ele vai aprender. Tem salo que é para escolher amigo. Amigo é para rirem junto, beber uma cena. Emprego é outra coisa, são outras qualificações. A avó roxa está aqui comigo. No meu salo, se tiver uma vaga, não lhe meto. Esse é intermediário, vai vender máquina de hospital, mano? Esquece essa merda. Esquece esse mambo. Mas, mas, tem que, tem que sair já do quilamba que ache. Para motivar os putos de lá, está vendo? Os putos do bairro popular e do Avocumbi, do Calemba 2, do bairro Malanjinho. Mas, outro bairro aí triste, é qual? Mas, mas quem vos falou que eu continuo na casa da minha mãe? Não, você pelo teu brilho não continua aí na casa da tua mãe, está aí no quarto de fora. meu irmão, nenhuma mãe deixa a galinha de ovo de ouro embora. Se minha mãe do nada fala, filho, vem então aqui. O homem não está dando dinheiro. Vem só, quero te ver. E você que todos os panfletos estão lá, você. The Little King. O King, o líder. Essa tua música não me veja, me supera. Eu, o bairro Malanjinho daqui não faz nada na vida. Seis horas acordou. você está motivado é de merda. Você vê, o Wino faz nada acordou, tá com o pão dele, não me veja. Você vê, porra, esse desempregado do deleiro está motivado os amigos dele. Porra. Mas, é para mais importante motivar os desempregados, né? Agora, mandaste mais tempo, muito. Mas, está a saber bem, está a saber bem. Já está em latão, mano. Também no Quilamba, que acho, já tem uma emulata, mas, mulata do Quilamba aqui, achei duvidosa, mano. Boa de paculada. Você, ao invés de andar, fica com a impressão que já lhe viste um. Moçou o quê? Falei, nada. Esquense, esquece. Você vai achar. Eu já te vi. Jura. Eu trabalho no Quilamba, que acha? No Quilamba. Aí, na cabeça do Agustonete. Eu te vi, aquele, sei lá, no hospital. Não nasceste lá? Chorindo. É humilde, tua vez está nervoso, jovem, humilde. Essa tatuagem é antes da fama ou depois? Não, é antes, é antes. O brilho já foi, tá aí, sabe? Toda tatuagem que você faz antes da fama é uma merda, sabe, né? É uma merda. Formiga, meteu um microfone aqui. O Ita é um pouco conhecido, tá tipo feliz. Tá tipo pênis, mas essa vida é dura. Não, mas Delero King, eu notei, mano, já ficou famoso, ou já está no nível de destaque quando entrou no, naquela tua música aqui, Preto Show, ficou dele. Vamos na fé? Aquele é um som. Você sozinho não falaste, vou negar, vou cantar sozinho nesse bicho. Você apertou, bué, viste, não, essa é minha chance, esse é o meu foio. sentaste, xê, que lá, baquiachuguete, tu venceu. Vamos na fé? Não, você apertou naquele som. Na hora? Xê, vamos na hora, você faz assim, tipo, take away, na hora. É a fome, você falou, Preto Show te falou, mano, foste, você falou, meu Deus, mais fama, mais creme, mais baby. Assim começou como um processo criativo, um whisky. Cantor tem que beber alguma coisa. Só? Não bebesse nada? Desculpa o preconceito, tua cara também não é de gasosa. Não, bebi depois de cá. Ah, bebesse. Não, porque, eu falei isso, por quê? Porque o deleiro gosta boi de cuca. Gosta mesmo boi de cuca. Eu vi aquele teu vídeo que gravaram, por quê? Por quinto. Quando estavam fazendo o videoclipe, falaste, ué, dá mesmo uma cuca para eu chorar bem. Ele nunca amava, dá mesmo uma cuca, vou chorar bem, vou meter whisky. Vou meter o quê? Vicky naivista. Eu vi, porra, deleiro, que mesmo fama. Isso não é mentira, ele sabe. É verdade isso, é mentira. É verdade. Você é o ladinho, sou da música. Xê, deleiro. Moputo do quilamba, que acha? Não, quando passar lá no hospital, me dá um toque, ah? Não vou te chamar, sou batifogo, tá na fila? Vai, vai no fundo, vai. Quem tu há? No hospital onde você trabalha? Quem tu faz a comida é a minha mãe. A minha mãe é cozinheira do hospital da vó com o homem. Aplausos. Quero só falar, tia Guidocha, né? Tia Guidocha. Tia Guido, é o seguinte, a laxa que tem me metido é pouco. Tem que aumentar. Eu conheço teu filho. Achei. Ei, antes eu não vou lhe falar. teu nome lá em casa é quem? Meu nome lá em casa é que? É Beto. Pai dele. Pai dele. Pai dele. Oh, paizinho, te chama? Pai dele. Pai dele? Eu sou charado, pai do meu pai, então me chamam pai dele. Pai dele. Oh, xê. Eu sou complicado até mesmo. Ei, você mesmo é complicado. Por isso é que, para bater, levou um boi de tempo. Sabe que o deleiro cantava de uma outra forma, né? Quem lá compra sabe, ele nunca começou assim. Ele também foi louco. Oh, deleiro, aceita só, estou fazendo meu programa, caralho. Oh, esse é meu programa, na boa, na boa. É tipo, já o mamboa que sabe, já está bebendo, se eu ir do nada te carinha, você também vai. Xê. É meu programa, colabora. Essa dama também foi do Klamakiax. É? Nunca. É dando. Kazenga, né? Que lado do Kazenga? Foi o mambo do Arthur. Não, não foi dama do Arthur. Não, Arthur agora nega, é famoso. Ele é que namorou com o Arthur, Arthur não namorou com ele. Ah, é aquela dama aí da infecção urinária. Ela. Você te fala mal no seio dos humoristas. Mas vou provar dessa tua infecção. não. Não, brincadeira. Não. Não, mas deleiro, é para você grande, é grande, estás a trabalhar. E tens uma abordagem diferente, está vendo? Tens uma abordagem diferente. Quem? Formiga? Não se preocupe, o teu problema é comigo. E a... Não, é mesmo assim. É mesmo assim. Eu sou falso, tipo os apresentadores. ué? Che, você não sabe, Nazap, quando estava, não viste Nazap? Aqui é tua casa, seja bem-vindo, qualquer música, quando foste, aquele ui, deu ui, ué, manda foder esse ui, da one, aí da one. Lhe envia então música, vai falar, ué, aqui tem uma agenda, tem que seguir o programa. Eu, eu não sou esse apresentador, então tu vai ser falso já. Tu hai música, tua agenda lotada, tá vivendo bem, tens tudo, pra conquistar qualquer pessoa. Ainda não estás papando nenhuma, baby? Aproveita, fama é pra isso. Richa pegou fama dele, ficou mora mulato. A, a, tem que voltar a falar aqui, a minha namorada, a tempo das bases, é que tá lá em casa essa hora. É mesmo, é mesmo, isso é bom, isso é bom. Não, eu sei, sei, mas também não é male. Não é male, mano. esquece isso, você antes de tá bebendo whisky pra ir matar tua dama. Xê, tá gastando minha quadra, caralho. Porra, xê, tá bebendo whisky pra matar minha, esquece isso. Quer ser mesmo, espera, é meu programa, é meu programa. O que você faz fora, tem que fazer também dentro. O que faz fora, tem que fazer dentro. Três rondes dentro também. Sim. Você, você mesmo é motivador, só fala o que não faz. Você, tá maluco, tá maluco, tá maluco. Você tem um, que tem mulher, já não beija. Você vai vir, ela também, você tem mozo, toma. burro que é. Tudo. O que você faz fora, não faz em casa. Duvido. Antes mesmo da batalha, não, mas, tá se a ver bem, mulher do sofrimento, é pra deixar no sofrimento. Tem que entender a fase. Pra você atingir o nível do preto show, mano, tem que, é um processo, tem que entender. Pô, tá se aconselhando, vai ficar na roxa, merda. Giovanni comandale, ele é mentira. Por que que o beijo dele não aumenta? Porque tá sempre. Do sofrimento tem que deixar, pra virar polêmica. Você tá falando, ué, ah não, os kuduristas, ultimamente, tão falando muita coisa, capa dois vai te bater. Os dois colegas não batem bem, tem, tem coragem de te bater pela visualização. Tem que ler um livro, vai ler um livro? Ei, você tá aí bem profundo, do que lamba que acha. Não, mas, não, mas você é consciente, você e o, aquele outro maluco é quem? E a russa o capa. As pessoas, sacadura também. Não, aqui tem que trabalhar, mas eu não posso citar assim um, Hã? Sacadura tempo muro. É o quê? Tempo muro. É esse, pô, esse teu marido com linguagem de kudurista, tempo muro, é uma expressão da cadeia, né? Não é da cadeia, ele falou, ele não vai preso, mas aí vem, reúne o invisível dele, que deram errado na vida. Ué, fala alguma coisa que tá batendo lá. Preciso escrever, mano? Ele tem que, ele é quando é pra motivar. Não, deleiro, tá aí, vi bem, mas só rezo, que não acaba como, valeu, sou BCC. Aproveitar fama pra comprar tênis, telefone, porque se tua gente tá muito gordo. Pra um Ui que tá sempre na estrada a correr, tá muito gordo. Tem que ver bem, esse Ui ainda, não marcou nada, não marcou, só tá tentando marcar um evento, Ui, tem como agilizar já uns hambúrgueres, uns cabrité aí. Tem que fazer dieta, esse tava mesmo contigo na fome. Não, não tava contigo na fome. Então, você só se viu fome porque ele comia a tua comida. Não, tá mesmo contigo na fome. Vão te cancelar, cala a boca. Kuduro construtivo não bate, sabe, né? Não, mas ele é muito forte, ele, você chega aqui, manda uma caída pelo Kuduro, e o deleiro tem muita fama. Uma coisa, quando você não tem nada na vida, qualquer conquista você estranha, tá vendo? Ele até gosta de falar do, ele falou, graças ao Kuduro, comprei um calçado de 100 mil, né? Né? Oi, pouco o valor. Porra, 40 ativizados, desconto. Que ele, um bom, um bom, um bom o quê? Você achou o Ráboa é 60, vai. Não, não, já tiraste os 60 mil? Falamos, velho, 60. 63 sacos de arroz. Vai levar, o meu avô vai falar para o deleiro. Tempo muito, é, tempo muito, é, tempo muito, certamente, eu estou bom, caralho. Mas obrigado, eu sou com a Tremura. recebem o, recebem o, Obrigado.